Voltamos com o Globo Comunidade, vamos direto ao vivo conversar com o repórter Paulo Renato Soares que está no Largo do Estácio acompanhando a movimentação das tropas ali na região. Paulo Renato. Olha, eu estou aqui bem em frente à Rua São Carlos, que é o principal acesso ao Morro de São Carlos e o que chama atenção aqui é uma grande movimentação de moradores. Agora até não tanto, mas a todo momento tem gente descendo, subindo, andando muito por aqui. Quer dizer, uma confiança muito grande no trabalho que está sendo feito, né? E desde manhã, essa movimentação da polícia não tem afetado aqui o trânsito das pessoas. As pessoas seguem com suas vidas normais, aparentemente aqui, pelo menos nesse trecho do Morro de São Carlos. Lá em cima a operação continua. A gente tem imagens para mostrar nesse momento, logo depois das seis da manhã, quando os blindados da marinha chegaram lá no alto do morro. Eles tiveram alguma dificuldade ali porque alguns carros abandonados, carros velhos foram deixados na rua ali. Então o blindado teve que passar por cima, já liberou o caminho para a passagem do pessoal do BOPE e dos outros policiais que vieram logo depois. Lá no alto também segue aqui com informações das nossas equipes que estão lá em cima, de que continua esse trabalho de vasculhar as casas. Os policiais estão vasculhando casas, casas apontadas por moradores como suspeitas. O pessoal está vasculhando em busca de drogas, armas e alguma pista de traficantes que possam ter fugido. E também checando alguns documentos de moradores. Aqui embaixo permanece vigiado, a polícia está por aqui. A todo momento passa um comboio aqui da polícia militar, da polícia civil. Mas segue tudo muito tranquilo aqui nesse trecho do morro de São Carlos, Ana Paula.